Alô, bom dia meu amigo. Bom dia. É isso aí, Jornal Tribuna da Região, nos encontrando aqui ainda em Pilo Arcado, na sede do município, com o nosso amigo Rudival. Rudival, você que é um homem aí do interior que mora aqui na localidade Campo Grande, né? Campo Grande. E aí, o que é que você tem a nos falar sobre a administração aí do prefeito João Biratã? Rapaz, é um começo, a gente sabe que ele pegou grandes dificuldades, tem mais o que esperar um pouco, mas com certeza já está aparecendo coisa que na realidade está sendo sonho. Diga aí uma delas. Está em estrada, asfalto, para Campo Grande, Lagoa do Padre. Asfalto? Asfalto. É um sonho mesmo. É um sonho, claro que a gente sabe que não é ele que está trazendo, mas é na gestão dele. Na gestão dele, com certeza. E aí, prossegue aí, prossegue aí, lá no, é, de, da Lagoa do Padre, ainda prossegue lá. Dizem que a intenção, e estão trabalhando, os rapazes que da, do DERB, sempre passam lá em minha casa, que a intenção deles é, é chegar, abrir, até a barra. Até a barra. Até a barra. E já, inclusive, já tem início aí. Já tem um bom começo, eu converso com os pessoal aí do DERB, e eles disseram que se nós estamos alegres, pra lá é que é alegria. Aonde o brejeiro, hoje, em modo de falar, a gente chama brejeiro, vai trocar o burro por moto e carro e essas coisas. Com certeza. Eu acho que é uma alegria que... Asfaltinho, né? Asfalto. E aí, Manoel, você como um do transporte aí, o que é que você tem a nos dizer sobre pilão arcado, inclusive sobre a questão das estradas? Para as estradas, tá bom, tá saindo agora, né? Vai sair? Você como empresário aí, que sofreu as consequências do trânsito aqui, saindo de pilão arcado para remanço diariamente, indo e voltando nesse sacrilégio aí, agora você já tá sentindo um alívio, né? Ah, que melhora grande, a melhora grande. O asfaltão aí, na parte de pilão arcado tá feito, praticamente, né? Inclusive, essa parte aí do trecho de caracol, de pilão arcado para remanço, e também aqui de pilão pilão arcado, já para Lagoa do Padre, lá para os brejos, tá entrando aí a estradona aí com as máquinas já funcionando, não é isso? Tá ficando bom, tá fazendo. Você tá satisfeito, então? Tô, satisfeito. E aí, boa tarde, pessoal? Boa tarde. Como é o nome aqui da localidade? Sinto Vaquejador. Sinto Vaquejador aqui no interior de pilão arcado. Pilão arcado, é. Qual é o seu nome? Maria Parecida. Maria Parecida. E antes, para chegar aqui, como é que você fazia? Ah, é mais difícil para chegar aqui, porque tinha muita areia. Praticamente, o carro não andava? Não, não. Muito difícil. O socorro aqui era difícil. E aí, meu amigo, sobre a questão da estrada, como é que é que você falou? A estrada aqui, para nós, só servia essa daqui. Mas, com tudo isso, essa aqui de barco, para nós, está servindo o mais e o mais possível. Porque tanto vem de pé, como vem de carro, como vem de moto, como vem de bicicleta. O povo está vindo aqui. É. E antes era uma dificuldade. E aí? Não vinha aqui. Mas essa estrada tinha confusão antes? A confusão era do Manel, que cercou a estrada. Esse que tem aí, que tem a cerca do marco. Mas o prefeito agiu com... Aí o prefeito foi, agiu devagarzinho, pagou, comprou arame, comprou estaca, cercou, pagou ainda para cercar. Mas fez a estrada para vocês? Fez a estrada para nós. Pois é, um abraço. Obrigado. E aí, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. E as coisas, como é que está? Tudo bom? E você, como é seu nome? É, está tudo... Como é seu nome? É José Rodrigues de Aquino, é Zezinho. José Rodrigues de Aquino e o outro vaqueiro aí, como é o nome? Pedro Sena. Hein? Pedro Sena. E aí, vocês estão treinando aqui para quê? Nós estamos treinando para ir para lá para o dia 5, se Deus quiser. Aonde? Nós queremos meter a mão na grana lá no Creito. Três Pajau. Creito Pajau. É, Três Pajau. É Pilo Arcado. É Pilo Arcado. É comemoração de quê? É, é. Da inauguração da energia elétrica. Energia elétrica. É. Construído agora na gestão do prefeito? Do Lula. Do prefeito João Biratã. João Biratã e Lula, não é? Lula. É isso aí, amigo.